Música 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 Não nasceu Não nasceu Mas o rio nos bateu O sal e a sua pação Onde não vem a cadeia E se traduzirão Mas de muito tempo só te chega Não me acorda Pois a gente ia E o rio na lenda do rei Você não vou Até quando chego Enfim O alho O sal e a sua pação O sal e a sua pação O sal e a sua pação Vem pra você Apenas 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 O Obrigado.